Na Mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manoel Lanches Atenção Duração Acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Criativa Informática Os melhores preços para informática É na Criativa Informática Venha para a Criativa Informática Muito bem, vamos trazendo agora Lembra a matéria que a gente fez sobre Ali as pedras, né? O bloqueteamento, o bloquete que está colocando ali Na coabinha do Robertão Pois é, a gente fez a matéria, lançamos a matéria Os envolvidos Ligaram pra gente Falando que não sabiam Que ali era da prefeitura Porque estava jogado ali Colocado debaixo daquelas aves Próximo ao colo do André E que foi um momento de bobeira Até o senhor ligou pra gente Explicou Pediram desculpa à população Que é um ato sem pensar Que foi aí a filha dele que pediu Pra ele buscar ali Porque viu que estava ali Não sabia que era da prefeitura Na verdade Então O senhor é da prefeitura Até no começo Do Coisa que ele fala Que estão dizendo Que é da prefeitura Na verdade É da prefeitura Não estão dizendo A realidade é que é Mas A gente É claro que a gente ouve Os dois lados Nós estaremos retirando A primeira matéria Que colocamos aqui Porque Todo mundo É ser humano E tem um sujeito a erro Todo mundo pode errar E Mais bonito é Um daquele que Que reconhece o seu erro E refaz de volta E eles Eu não vou dizer o nome Reconheceram o erro Foram lá Devolveram Você vai ver aqui Ele falando Devolvendo E nós entramos em contato Também com o prefeito municipal Né Ecto Alvarez E ele fala também Aqui na Na matéria Sobre essa situação Então tá aí Vamos ver agora Então um vídeo Aí É Das pessoas envolvidas Falando com vocês Essas pedras aqui Que minha filha encontrou Jogadas no meio do corguinho No velado do corguinho Eu fui lá Ajudei ela A pegar essas pedras Tá aqui Tão alegando Que é da prefeitura Eu vou pegar elas Aqui de volta Vou levar Onde eu achei Tá ok? Bom gente É Um momento de bobeira Que eu dei Não fui eu na verdade Minha filha Minha filha viu Essas pedras aqui Vocês estão vendo Dentro do meu carro Tá aqui Um monte Na virada do corguinho Eu não sabia De quem que era É da prefeitura E eu ajudei ela A virtura de homem É aquele que reconhece O seu erro Então isso é maravilhoso Parabéns Que atitude maravilhosa Vamos ouvir agora O prefeito municipal Leiton Boa noite Como é que o senhor Tá tudo bem? O senhor entrou em contato Comigo Outras pessoas Também entraram A respeito Do irmão Edivar Conhecido como Nobres Eletricista Morador aqui Há muitos anos Aqui em Mirassol do Oeste É E aí o pessoal Encaminharam o vídeo Dele aqui pra nós Né E assim Já encaminharam O outro vídeo Dele também Devolvendo Aqui ele mesmo Gravou devolvendo Então Né Se ele entregou As pedras de volta Eu acho que É Já tá tudo resolvido Tá ok A gente fica Fica triste Né Por um lado Aconteceu esse fato Mas aí ele devolvendo As peças É É um trabalho Da prefeitura De recursos próprios A obra ainda não terminou Foi feita apenas Metade da obra É que é uma obra Bastante complexa No cabine do Robertão Então Eu acho que A melhor maneira A pessoa se retratar Ter humildade Né Reconhecer o ato Entendeu Então Ele entregou aí É uma Uma família De muito respeito E Tem uma história Aqui na cidade Se aconteceu esse equívoco Aí ele entregou de volta Já tá tudo resolvido Tá bom Deus abençoe Obrigado a todos aí E que todos Possamos ter aí Uma excelente semana Todos com pensamento Positivo Pensando Sempre em Deus Que Deus está no comando E controle das coisas Um forte abraço Os abençoe Obrigado Cleiton Então aí Caso encerrado Caso resolvido Parabéns aos envolvidos Por aí ter Voltado atrás Devolvido Que ali é Igual eu disse Na matéria É meu É seu É nosso Que está aqui Parabéns E é claro Que a gente perdoa Todos nós Somos sujeitos A erro Quem nunca errou Que jogue a primeira pedra Um abraço a todos Boa noite E aí E aí E aí